Direto da redação A Justiça do Rio determinou o afastamento ontem da prefeita de Saquarema, Manuela de Souza Ramos Alves. Ela disputou a última eleição com o nome político de Manuela Pérez. Ela vai ser afastada do cargo por 90 dias, segundo a decisão. E essa decisão é do desembargador Marco Antônio Imbraim. E a mesma decisão torna os bens da prefeita indisponíveis. Essa investigação foi no âmbito de uma suposta irregularidade no programa Conexão do Futuro. E a prefeitura de Saquarema, ela está aqui situada na região dos lagos, ela fechou contratos milionários para o programa educacional com empresas ligadas a um dos diretores do projeto, que seria parentes da prefeita. O programa previa gastar 326 milhões com aulas de reforço e atividades extracurriculares para os alunos da rede municipal de educação de Saquarema. E antes de ocupar o cargo na prefeitura, o então diretor do Conexão do Futuro, Lucas Amorim Floriano, ele teve uma empresa contratada pelo programa, que desde dezembro do ano passado é gerido por ele. Essa é a treta, hein? E além disso, outras duas empresas que também receberam dinheiro através do Conexão do Futuro funcionam na casa da sogra de Lucas. Ele nega, ele foi procurado pela imprensa e ele nega qualquer irregularidade. Ele é funcionário público, ele ganha salário de 10 mil reais e participou da expansão do Conexão do Futuro. Ele também já foi o responsável por lançar o edital para escolher a organização social que iria administrar o projeto. Caramba, rapaz! E esse chamamento público, ele contou com a participação de apenas uma organização social interessada que levou o contrato de 326 milhões. O nome da OES é o Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação, o IDPI. Já em março deste ano, o Tribunal de Contas do Estado determinou à Prefeitura de Saquarema a suspensão do pagamento a essa organização social que foi contratada para gerir esse programa. E além de novos pagamentos, o TCE deu prazo de 15 dias para a Prefeita e o então Secretário Municipal de Educação, Antônio Pérez, prestarem esclarecimento sobre os indícios de irregularidade nesse programa. Você está acompanhando na tela aí a decisão que afasta a Prefeita. A defesa da Manuela, vamos aqui dar o direito que é o contraditório, diz que vai fazer o seguinte, vai recorrer. Porque eles dizem que o afastamento da Prefeita foi por decisão monocrática do desembargador Marco Antônio Embraim. Isso, eles alegam que o autor da ação é o vice-prefeito Romulo Carvalho de Almeida que é filiado ao Novo. Eles alegam que a Prefeita sequer foi ouvida antes da decisão do magistrado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto